Então, estamos aqui diretamente do projeto CERCART para falar um bocadinho sobre o projeto um cerco educativo alternativo e como é que foi a implementação deste projeto durante o ano que passou numa parceria entre o projeto de mediadores municipais e interculturais da Câmara Municipal do Porto através de um mediador contratado pelo espaço de Tiago, Licínio Fernandes e o participante da TITOSFO Portugal a atuar no agrupamento Escola de Cerco, que sou eu, o Tiago o Licínio está aqui ao meu lado, estamos num espaço que acolhe a nossa atuação e o nosso projeto, mais uma vez repito, chama-se um cerco educativo alternativo que é um projeto de educação de rua a atuar no espaço do bairro do Cerco e zonas adjacentes e que tem, sem mais demoras para falar dos objetivos deste projeto pretende responder a uma série de problemas e desafios que existem aqui no território trabalhando através de uma parceria intercultural um mediador cigano e um elemento não cigano, no caso, paílho, como se diz na linguagem romana e trabalharmos com as crianças do primeiro até, sobretudo, até o sexto ano de escolaridade incluindo o Programa Integrado de Educação e Formação, que tem alunos por vezes até aos 17, 18 anos O nosso projeto visa dar resposta a três problemas Em primeiro lugar, o alto absentismo escolar, sobretudo dos alunos ciganos aqui do território sendo que, para dar um exemplo, numa das turmas de segundo ano da escola existe 53% de alunos sinalizados por absentismo na turma de primeiro ano, cerca de 69% portanto, para se ter a noção dos números depois, visa dar resposta a um outro problema, que é a relação distante entre os alunos e a escola e aqui vários problemas estão integrados nesta questão da relação distante e depois a conflitualidade dos problemas de comunicação, sobretudo entre alunos e professores e onde o fator etnia e o fator cultura se conjuga com outros fatores para complexificar aqui as dinâmicas de violência verbal e não verbal para complexificar as dinâmicas de violência verbal e não verbal Como é que fazemos isso? Através do trabalho educativo de rua O trabalho educativo de rua, basicamente, é uma abordagem extra-muros isto é, que salta os muros das instituições o muro da escola, o muro do projeto e vai trabalhar com o princípio de ir de encontro o educador vai de encontro ao seu público-alvo e não o recebe pelo contrário, vai de encontro ao público-alvo depois, outro princípio é livre adesão isto é, só participa nas atividades quem o decide fazê-lo e quem não só apoia a sua participação e uma abordagem sem mandato isto é, ninguém aponta ao projeto com o que deve trabalhar e com quem devem ser usados de rua a decidi-lo em função daquilo que é o seu contexto e fala através da integração verídica e genuína no meio de vida, neste caso, no bairro do Cerco na integração na comunidade Então, os objetivos deste projeto são a diminuição do absentismo e das consequências do absentismo escolar promover as crenças e atitudes que suportam a participação e o esforço no percurso escolar e na comunidade escolar e na própria transformação da comunidade e diminuir a violência verbal e não verbal entre crianças e jovens e entre estes professores sobretudo quando ocorrendo entre pessoas e crianças ciganas e crianças e adultos de outros backgrounds culturais e para isso um dos pontos fundamentais é a capacitação para o diálogo intercultural aberto e nós fomos fazendo isto através de várias maneiras através de jogos através de conversa, do diálogo ações em grupo acompanhamentos individuais e foi sobretudo através destas duas formas ações em grupo e acompanhamento individual que tentámos trabalhar estas questões sendo que o nosso público-alvo foram sobretudo crianças dos 5 aos 11 anos de idade da escola primária do cerco e depois mais especificamente alunos das turmas de PF como referi ao bocado Agora, se calhar, passarei a palavra ao meu colega Licínio Fernandes e vamos ter aqui uma pequena conversa sobre o nosso projeto sobre o que é que foi isto e iria-lhe, se calhar, perguntar quais foram os principais desafios que sentiste neste caso quando começaste a trabalhar comigo e como é que se formou esta aliança intercultural antes de passarmos à questão do trabalho com as crianças o nosso trabalho em conjunto Bom, como referiste-te bem eu estou no projeto de mediadores interculturais e municipais do Porto a qual eu faço parte, não é? o projeto, o mediador quando eu te conheci foi, para mim foi um pacto onde lá pensei dizer o que é que vou fazer com ela para a rua o que é que vai dar depois de ir para a rua e depois aquilo que aprendi contigo como já te falei e continuo a dizer que dentro do projeto de mediadores para mim é um dos melhores projetos que eu tenho é o projeto educativo da rua o impacto que eu tive foi bom foi porque trabalhamos na área escolar no absentismo escolar abandono e então ao longo do percurso do nosso projeto desenvolvemos atividades jogos a qual também ajudámos as crianças e os jovens a fazer os trabalhos a fazer os trabalhos de casa às vezes então isto em contexto de rua por vezes nem sempre por vezes nós íamos de encontro e trazíamos para o espaço para cercar-te mas na maior parte das vezes era em próprio contexto de rua em contexto de rua e também numa certa forma começaram a falar bem de nós porque não houve tanto abandono de escola porque havia crianças que não queriam fazer os vejos não queriam então com a nossa participação eles começaram a desenvolver e a trabalhar mais nos livros e nos vejos da escola para mim foi muito importante e mais a nível a nível de pessoal isto é na forma como nós fomos desenhando o projeto e definindo os objectivos e como fomos trabalhando em equipas visto que temos culturas diferentes como é que foi isso para ti? para mim foi muito mais fácil ir para a rua contigo e vice-versa é mais fácil vindo lá comigo na comunidade de cigano porque sou cigano e é mais facilidade de trabalhar com o grupo alto na comunidade de cigano e para mim foi um impulso digamos assim para mim foi muito importante foi quando fomos para a rua e disseram ok nós estamos aqui para ajudar a quem precisa nós estamos aqui para ajudar miúdos que têm dificuldades a fazer os vejos que não querem até fazer os vejos estamos aqui para trabalhar com as crianças e jovens e de uma certa forma ajudar a família em geral isto que isto que estás a dizer é verdade porque aquilo que nós fomos fazendo nunca foi no sentido de uma operação foi sempre disponível nós estamos aqui disponíveis para ajudar muitas vezes as pessoas mesmo estando nós em conjunto às vezes dividíamos outras vezes não nós trabalhámos em par sempre mas nem sempre em todas as situações estávamos os dois juntos por vezes as pessoas mandavam-nos embora ou não queriam a nossa presença mas nós demonstrávamos sempre a nossa disponibilidade e eventualmente um pedido acabava sempre por surgir e é com base nesse pedido que nós trabalhámos depois há uma coisa importante agora também posso dar a minha experiência que foi nós fomos construir uma aliança e eu fui lutando por ti tu foste lutando por mim mais junto da comunidade e mostrar que era possível que confiança em mim os alunos e a comunidade cigana até na questão das linguagens e no respeito pelas linguagens que eram utilizadas e lá está a exercer o próprio papel de mediador muito mais facilmente os mal entendidos se diminuíam ou o primeiro passo para a comunicação era mais facilmente aberto por ti e isto eu fui construindo e ganhando confiança também contigo e se numa primeira fase estava bastante desconfiado até na minha posição privilegiada não é? porque eu é que tenho educação eu é que tenho uma licenciatura e tudo isso mas vi que tu tinhas tanto potencial como eu que se traduzia em outro tipo de conhecimentos nos conhecimentos locais no conhecimento das linguagens e nesta transação nós montámos um verdadeiro trabalho acho eu estamos em processo de fazer um verdadeiro trabalho intercultural que é no momento em que nós abordamos cada miúdo sendo ele cigano que sobretudo eles eram ciganos eles e elas mas nós somos acho que também acabamos por ser um exemplo para eles quando nos veem que é possível que duas culturas estejam juntas a trabalhar para o mesmo sentido então acho que um dos melhores exemplos que podemos dar aos miúdos nem era aquilo que fazíamos ensinar os deveres ou dar apoio emocional ou fazer jogos e permitir a diversão mas modelar dar mesmo um exemplo do que é que um cigano e uma pessoa que não é cigano que estão a trabalhar e estão na sua função de culturas e a comunicação era sempre nesse sentido uma fusão das duas culturas e as crianças foram e os jovens foram vendo isso e tomando este exemplo que começa a ser difundido num bairro e acabamos por inventar um conceito que pode existir mas eu não conheço eu conheci a metodologia de trabalho educativo de rua que tive formação nela e foi essa que a apliquei mas não conhecia nenhum modelo de trabalho educativo de rua em concreto no caso específico das comunidades calés comunidades gigantes em que trabalhasse com um mediador e um professor e um professor no caso um educador em que nos tornámos os dois educadores agora para dar assim mais uma visão geral nós no o que foi feito sobretudo no primeiro e segundo período eram jogos e atividades de que através da diversão pretendiam ensinar alguma coisa lembro-me que só para dar um exemplo nós fizemos um jogo que era o basquete das injustiças em que desenhámos um jogo em conjunto em que colocávamos uma etiqueta nos miúdos a dizer pobre, rico paílho ou cigano e depois em função destas etiquetas nós estávamos a jogar básica tínhamos uma bola e eles em função da etiqueta que tinham por exemplo se fossem cigano se fossem pobre só podiam jogar com uma mão ou não podiam saltar ou seja, estavam em desvantagem para com os outros isto para lhes ensinar a consciência das desigualdades sociais e que as diferentes dimensões da sua identidade estão associadas àquilo que pode ser o seu sucesso e para eles ganharem alguma consciência destas desigualdades foi um dos jogos que fizemos fizemos jogos de colaboração também e isto durante o primeiro e segundo período e incentivá-los sempre para a questão da escola construir relação com a escola porque eu acabava por fazer o papel do professor da escola e isso dava-lhes a imagem que a escola também estava ali para eles depois mais a nível de fim de segundo período e terceiro período aí é que foi uma reviravolta não sei se queres falar um bocadinho o que é que fizemos ao longo do terceiro período com a questão da emergência com o ensino de emergência e foi aí que o nosso trabalho se tornou especialmente preponderante quando não havia ninguém no terreno e é aí que faz sentido que veio à tona o potencial do nosso projeto intercultural e de educação de rua de proximidade não sei se queres falar um bocadinho do gesto da nossa ação neste terceiro período a nossa ação foi muito importante para a população cigana e não cigana a população em geral do bairro de Cerro do Porto no tempo da pandemia da pandemia pessoas a passarem fome pessoas com grandes necessidades eles nem esperavam que nós íamos fazer tal coisa foi que juntamente com alguém que nos ajudou da TITESFORES Portugal da TITESFORES Portugal a dar-nos aumentação com a base de alimentos nós andamos a distribuir de casa em casa e também numa certa forma foi visível mais visível o nosso nosso trabalho educativo ou seja é um momento em que a educação também passa pelas necessidades básicas e para dar aqui mais ser ser mais numérica agora nós apoiamos cerca de 17 18 famílias entre as quais todas tinham crianças se não diretamente indiretamente muitas delas eram ou algumas pelo menos uma porcentagem considerável eram dos meus alunos diretamente na escola na escola básica e secundária do Cerco e ao mesmo tempo que houve esta campanha da TITESFORES Portugal de uma das participantes e que eu e o Licino ajudámos nessa campanha e depois trouxemos alimentos para aqui para apoiar as pessoas que estavam com maior necessidade porque o trabalho com as necessidades básicas e fundamentais é primacial quando se trata de aprender isto é os miúdos não podiam aprender nem estarem a ensinar a distância nem de que forma fosse se não têm o que comer foi uma resposta que nós tivemos que dar e isso foi bastante visível a nível do bairro e a nível de escola também além desta questão da campanha que veio até pela 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 Social Tuna do Instituto de Serviço Social do Porto que nos apoiou nisto e que foi a nossa parceira tivemos também inscrever famílias no Banco Alimentar inscrevemos uma série de famílias cerca de 15 para garantir que o apoio viria de diversas formas e quando o apoio não estava a vir nós insistimos arranjámos contactos e pronto este foi um dos eixos o apoio alimentar e que se tornou bastante importante depois de outro eixo se calhar podia também Alicine para falar um bocadinho disto foi a questão de alcançar os alunos inalcançáveis isto é no regime de ensino à distância sobretudo nos alunos da primária primeiro e segundo ano não só mas nós trabalhámos com alunos do primeiro ao quarto e do quinto ao sexto e dos PF mas havia uma série de alunos que estavam incontactáveis e agora Alicine se calhar pode falar um bocadinho do que é que nós andamos a fazer neste havia alunos que estavam há um mês sem serem contactados sem fazer nenhum tipo de trabalho os professores não conseguiam falar com as famílias não conseguiam falar com ninguém sim não conseguiam falar porque muitos delas não conseguiam computadores mas muitos deles não sabem até crescer em computadores e como sabes houve pais quando a escola no Cerco cedeu os Magalhães pelos computadores não sabiam instalar o ZOM como é que se trabalhava na aplicação do ZOM chegámos a fazer isso em algumas famílias basicamente da Comunidade de Cegara e isso foi muito importante porque era uma ajuda que eles iam buscar era Tiago e Alicine então portanto acho que foi acho que não tenho certeza que melhorou muito a situação porque acabaram a fazer isso porque aqueles que não estavam contactáveis eram por motivo ou não tinham computadores ou então não sabiam como aparecer às aulas e ao bem ou então ou então até porque tinham trocado números sim ou porque outros porque a própria família não estava a não sabia que a escola tinha continuado ou não estava a dar valor então para além desta questão do apoio técnico e logístico até a nível de questões tecnológicas que nós apoiámos houve um trabalho muito importante de colocar os alunos incontactáveis em contacto com as com as professoras e aqui nós tivemos uma lista indicaram-nos uma lista de alunos que estavam incontactáveis e nós tivemos a acompanhar cerca de 30 ou mais mas pelo menos 30 minutos com os quais contactámos foram ao longo de todo o processo tivemos entre os 25 e os 30 alunos da primária e escola básica e secundária do ser que contactámos no sentido de ligar a de conseguirem ter acesso à escola de manter o contacto com os seus professores e até o ensino pode falar um bocadinho disto também das questões dos materiais e como é que aqueles que não tinham meios tecnológicos como é que continuaram ligados à escola e como é que continuaram a fazer e a trabalhar e a aprender com os professores e a escola que não tinham computadores e que queriam fazer os trabalhos de casa e os TPCs como dizem e não tinham como imprimir então optámos para que os professores nos enviassem os trabalhos de casa nós imprimíamos íamos de casa em casa entregar e tínhamos um x dia para recolher e enviávamos para a professora para digitalizar nós marcámos uma reunião antes de tudo isto antes de irmos para a rua e efetiva a nossa presença com todos os professores da primária no qual combinámos tudo isto e depois à medida que íamos à procura que íamos contactando que íamos estabelecendo este médium que nós acabamos por ser as professoras começaram a ver que realmente havia possibilidades de contacto e até por nós nós imprimíamos aqui no cercado temos uma impressora por e-mail escrevemos aos professores eles mandavam-nos os trabalhos nós imprimíamos entregávamos e depois recolhemos digitalizávamos e voltávamos a enviar e foi um trabalho um bocado massivo porque nesta situação estiveram ainda alguns alunos por fichas que nós acompanhámos para além dos 30 que contactámos ao longo de todo este processo ou que estavam em lista que foram acompanhados de forma contínua e regular através deste sistema de fichas recolher, digitalizar foram cerca de 10 a 15 e portanto foi muita gente os alunos e as suas famílias e para além disto muitas vezes como já dissemos nós ajudávamos os alunos nas próprias execuções das fichas isto foi sobretudo relevante nos alunos do primeiro e segundo ano uma série deles que voltámos a ensinar tentámos ensinar em contexto de rua nos bancos onde fosse possível nós estávamos lá para que a aprendizagem não fosse para que eles tivessem oportunidade de aprender e que estivessem ligados à escola de alguma maneira porque não é o facto de não terem ligação à internet que poderia tirar-lhes a oportunidade de aprender de ler e lê-me uma história de um aluno que já não escrevia nada de primeiro ano há cerca de 2 meses e fomos nós que o conseguimos motivar e dar-lhe a oportunidade de voltar a escrever ele ficou todo contente e voltávamos a ensinar o U e com o ler até que ele já nem sabia ler e foi mesmo estamos aqui com o cartão de cidadão desse menino na nossa frente tem graça estava a contar isto portanto tivemos estas linhas de atuação o apoio alimentar o alcance dos alunos inalcançáveis e a comunicação com os professores muitas vezes em direto nós estávamos na rua o ensino pegava no meu telefone ligava para a professora para falar com o aluno nem que seja só para dar aquela palavrinha e aquele afeto nós apoiámos diretamente na execução de trabalhos de casa ou seja, estivemos num processo de ensino e aprendizagem diretamente envolvidos sobretudo dos alunos mais novos nós demos apoio sócio emocional ou seja, estávamos ali para amparar as pessoas e aparar o stress e ter algumas conversas também fomos um bocado chatinos em certos momentos porque estávamos sempre lá a exigir às pessoas que fizessem e trabalhassem porque muitos perderam a motivação mas também mandámos esta mensagem aos professores e aos gabinetes e ao gabinete social de intervenção social que estava a cooperar connosco que era preciso desacelerar um pouco porque estava a criar muita pressão nos alunos este processo de ensino a distância era preciso se calhar diminuir o trabalho por uma questão de bem-estar psicológico porque já eram as condições económicas e falta de alimentação e de ficar dentro de casa eram tais que isto estava a criar muita pressão nas crianças e ter ainda mais acrescentada a pressão de ter muitas tarefas para fazer nós também fomos estes representantes dos alunos e da comunidade cigana a explicar que calma é preciso pôr um pé no trabão porque senão isto vai causar muito estresse psicológico e não vai ser bom a nível de saúde mental e portanto também fizemos esse papel neste terceiro período portanto fazendo aqui um apanhado novo agora mais recentemente já depois continuamos já depois do final do terceiro período mas aqui com o desenho daquilo que vai ser o nosso projeto para o ano ouvir a comunidade sobre qual pode ser o nosso papel e agora entrar na escola que apartámos nos dois espaços escola e rua e achámos que isso pode fazer a diferença em criar uma verdadeira educação intercultural na rua mas neste momento voltámos aos jogos com os devidos cuidados voltámos aos jogos para esta fase de descompressão e voltar a dar oportunidade às crianças do seu desenvolvimento motor e essas questões e também estamos agora em fase de inquirir as pessoas fazer uma série de entrevistas sobre a sua opinião sobre as questões da disciplina e da justiça escolar e como é que poderia ser se o nosso trabalho de rua também estivesse na escola não seria uma coisa diferente era um outro setting em que nós podemos estar sendo que eu estou a atuar em colaboração com professores na escola e como professor como educador e o Licino está como mediador e agora queremos sair da rua e estar na rua e na escola que mais valias é que tu achas que isto pode trazer ali sim agora nós passamos para a rua e escola com esta rua e escola e fazemos os dois uma verdadeira intervenção comunitária e por outro lado também falar um bocadinho desta experiência das entrevistas claro que melhorou muito a nossa intervenção porque estamos a intervir na rua e a intervir na escola a intervenção mais sistémica não é? exato exato e depois na escola podíamos trabalhar com eles como trabalhámos na rua acho muito importante também na escola para mim era um ponto múltiplo portanto porque trabalhar com eles na rua tudo bem não é não é muito difícil mas trabalhar com eles dentro e fora da escola porque nós temos que trabalhar também o próximo passo não será só trabalhar os alunos da comunidade cigana mas trabalhar os professores exato para transformar também os professores nós só conseguimos transformação se mudarmos todos e mudarmos tudo que está à nossa volta não é? e a nível das entrevistas que temos feito queres falar um bocadinho da experiência sobretudo as entrevistas que temos feito com o inquérito por causa da justiça da justiça escolar sobretudo às pessoas da comunidade cigana e que relevância é que isso poderá ter? eu diria que segundo as entrevistas que temos tido que ainda não analisámos os dados ainda estamos estamos ainda só fizemos 10 nesta fase acho que acho que devemos ouvir os alunos mas não é ouvir por ouvir ou ouvir e fazer pela nossa parte claro que fazemos mas temos alguém digamos a nos travar porque vou-te ser claro o que eu ouvi pelos alunos nunca imaginei que seria dessa fase em termos de questões da disciplina escolar e da justiça escolar é isso que nós temos falado e os alunos têm falado uma série de questões relacionadas com o tratamento completamente diferenciado com o racismo com o sentimento de injustiça às vezes não relacionado com o racismo mas com outras questões e nós é nessa via que nós agora estamos a quantificar e a fazer inquéritos até mais fechados às pessoas para apresentar dados à escola e mostrar se realmente um gabinete de mediação intercultural fazia sentido integrado neste projeto de rua mas estas dificuldades este colicione está a fazer temos alguns tragões à nossa entrada na escola nós já temos tentado fazê-lo nós estamos a atuar pela escola mas fora da escola agora o nosso próximo prazo seria entrar mas em termos de aliança intercultural é isto mesmo porque para nós para nós prosseguirmos a libertação a libertação social e garantirmos a igualdade de oportunidades independentemente do background da pessoa há um processo de transformação e de mudança de papéis das pessoas e é isto que a nossa aliança intercultural tem significado que é e eu falo pelo licínio e pelo aquilo que são as suas opiniões onde ele não teria voz onde não ouviriam e ele fala por mim onde supostamente não me ouviriam ou seja junto da comunidade cigana ele fala por mim e junto da escola e dos atores privilegiados digamos assim que não dão tanto espaço à audição dos alunos ciganos das comunidades ciganas e das questões culturais e eu falo por ele e é isto que é neste sentido neste jogo que funciona a nossa aliança intercultural e é por aqui que temos prosseguido os objetivos do nosso projeto aí que montamos a nossa visão nós temos uma visão que a construímos já há muito tempo e eu até 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 poderia dizer aqui temos também valores e a nossa visão é no fundo é uma sociedade na qual os jovens de diferentes etnias e culturas comunicam abertamente entre si sem rancores e com vontade de aprenderem entre si a partir da sua diferença e não apesar de na troca intersubjetiva de diferentes posições narrativas e perspectivas socioculturais e na qual as crianças e jovens ciganos são ouvidos e respeitados nas suas narrativas próprias mas também reconhecidos e responsabilizados e ainda valorizados pela construção da sua identidade e esta é a visão que nós trabalhamos e é em cada momento concreto que nós tentamos prosseguir isto sempre pelos valores da equidade da intersubjetividade do interculturalismo da educação e de uma alteridade consciente isto é nós tentamos estar sempre conscientes daquilo que são as nossas daquilo que são as nossas aquilo que são os nossos valores as nossas normas mas sobretudo estar conscientes quais são as do outro e é isso que tem significado a nossa aliança e o nosso trabalho em conjunto eu perceber que existem diferenças culturais e que não as posso reduzir mas sim valorizá-las em cada momento que trabalhamos juntos sei se queres contar assim uma coisa que mais te marcou ao longo deste ano que o nosso projeto já vai com quase oficialmente vai com sete meses não oficialmente vai com mais já com sete ou nove dez meses não sei se queres contar assim ou dizer alguma coisa que mais te marcou ao longo deste ano do projeto Um Cerco Educativo Alternativo o que mais me marcou foi que quando começámos com dois ou três não me direi jovens crianças começaram a aparecer mais ah pois foi uma vez que o Licinha disse Tiago este projeto fiz este projeto de rua não vai dar nós fomos para o bairro e não estava ninguém e eu lembro desse dia isto não vai dar nós não temos miúdos eles não vêm e eu disse calma calma eu tenho que ir uma bola de basquete vamos botando a bola ao longo do bairro para fazer barulho eles saberem que estamos cá e agora se quiseres continuar essa história o Licinha disse me acho que é melhor acabarmos com este projeto que não vai dar não vamos ter sucesso eu vou ser sincero como o Tiago disse aqui bem na altura eu disse ao Tiago Tiago não vale a pena não vamos estar aqui a matar-nos digamos assim porque ninguém vem ninguém quer nada e as crianças não querem nada com nós vamos pelo sítio ou vamos montar outro projeto e o Tiago sempre me disse não tem calma vamos conseguir quando realmente comecei a ver quando aparecia dois jovens eu fui ver já tínhamos um grupo dois chamam mais dois dois chamam mais quatro um grupo chegou a noite seu e já estávamos a jogar futebol um grupo de dez dez ou quinze pessoas isso me a mim também me incentivou muito e como marcou também foi a ação que nós tivemos com as famílias do apoio alimentar também posso contar um dos momentos que mais me marca também agora no fim quando fui levar um saco de alimentos a um dos uma das famílias e um e um miúdo veio cá fora e parecia que estava a haver uma prenda de natal começar aos berros a dizer que não disse nada na verdade era só berros e ficou extasiado por ver a comida disso não isto faz mesmo falta e de certeza que que o ajudou no seu processo de desenvolvimento e no fundo é isso que estamos aqui também a garantir o respeito pela dignidade de cada um e esse momento marcou profundamente isto também para dizer que algum do ano fazer uma estimativa nós temos ainda não arrumámos os números mas eventualmente vamos ter que o fazer em termos circulatórios os incontactáveis do terceiro período como já dissemos nós conseguimos colocar em contacto entre 20 e 30 alunos o que é muito para dois educadores de rua e o impacto foi reconhecido pelo gabinete de intervenção social pelos professores da primária elogiaram o nosso trabalho e querem trabalhar conosco para o próximo ano mas ao longo do ano sensivelmente foram muitas sessões e muito tempo passado na rua sobretudo no terceiro período foram mais de 30 sessões talvez mais de 40 foram muitos dias e devem ter sido bem mais que 70 crianças abordadas no total ao longo deste processo todo algumas com um contacto muito mais regular mas se contarmos todas as crianças com as quais tivemos um contacto educativo foram certamente nós ainda não temos aqui os dados mas foram certamente mais entre 70 e 80 por volta deste ano que é um número bastante considerável tendo em conta que somos dois educadores de rua e o tamanho do território que é que é bastante grande e fazíamos isto tudo a pé sempre 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 a trabalhar a pé sempre soltos a ir de encontro a e a tentar promover a inclusão ao máximo o próximo passo como estávamos a dizer é a constituição da linha de mediação intercultural dentro do projeto de educação de rua já atuar na escola e de e tentar divulgar na escola por um currículo que seja culturalmente responsiva à comunidade cigana e aqui já vamos entrar nas questões à comunidade cigana não às comunidades ciganas para ser mais para ser mais correto aos grupos ciganos que têm diferenças entre si uma pedagogia que seja adequada e responsiva e que mantenha e que valorize a cultura cigana são os nossos próximos passos e isso demonstra a aliança intercultural o ensino vai trabalhar no sentido de abrir a comunidade e podemos ouvir o que é que a comunidade teria interesse em trazer para a escola para ser ensinado e eu farei o trabalho de tentar abrir espaço na escola para que exista esta abertura e a modificação do currículo e isto é que é uma aliança intercultural pensou é muito disto não sei se tens mais alguma coisa a dizer não e estamos esperamos que que tenham apreciado esta conversa que no fundo foi um bocado hoje ter um programa de rádio e funciona um bocado também na espontaneidade daquilo que é nós podemos ter feito uma apresentação muito preparada mas não preferimos fazer uma conversa não planeada ou seja com objetivos mas não planeada porque é assim com estrutura mas não totalmente planeada porque é assim que funciona o trabalho educativo de rua também nós temos uma visão temos objetivos e temos na nossa cabeça uma estrutura e um plano e por vezes escrita mas depois a rua é que imprime o ritmo dela em nós e não somos nós que imprimimos o ritmo na rua e também uma aliança intercultural é sempre um jogo que também tem muito de espontaneidade e de aprendizagem a cada momento e foi isso que nós tentámos fazer aqui obrigado a todos e espero que tenham vontade de conhecer o nosso projeto os contactos ficam divulgados no local adequado e contactem-nos sempre que precisarem com a curiosidade que tiverem abraços e cumprimentos daqui Tiago Lourdes a vizinha e a vizinha por antes a vizinha ocorrei a vizinha a vizinha a vizinha